Estudante de medicina, você sabe qual é o melhor livro de histologia? Ou seja, qual é aquele livro sensacional que, quando comprado, vai garantir aquele 10 aí na sua faculdade? Pois bem, em 3 minutos eu vou te contar tudo, tudo mesmo, sobre o que você tem que saber sobre os livros de histologia. Duvida? Então se liga no vídeo e fica até o final, que tem um bônus te esperando. Jogo rápido, a primeira coisa que tem que ficar clara é que livro de histologia tem de dois tipos, o livro texto e o atlas. Se pararmos para pensar, isso lembra um pouco a disposição dos próprios livros de anatomia também, que se dividem em texto e atlas. Nesse aspecto, é bom lembrar que livro texto é aquele com conteúdo corrido, um texto mesmo, sobre a matéria. Ou seja, no caso de histologia, tem todo um material escrito sobre os diversos tipos de tecidos corporais. O outro tipo, o atlas, ele possui um texto escrito muitas vezes, mas o seu foco são as imagens, então tem muita fotografia das células coradas em microscopia por exemplo. De maneira prática, para o estudante de medicina o melhor é o livro texto, já que dá uma base melhor para a preparação para as provas. Por isso vamos conferir os três livros textos de histologia mais usados por aí. O primeiro deles, com certeza, um dos mais famosos aqui no Brasil é o Junqueira e Carneiro, dado que além de todo o seu legado histórico, o conteúdo do seu texto é muito bom, contemplando todos os aspectos da histologia, inclusive, dando alguns exemplos sobre como esse conhecimento se aplica para o médico. Outro livro, que também tem essa mesma vibe, não tendo muita diferença com relação ao Junqueira, é o tratado de histologia do Gartner, sendo, como o Junqueira, uma boa opção de compra para você. Agora, presta atenção pessoal. O melhor livro de histologia prograduando em medicina é, certamente, o Kirzenbaum, pois além dele trazer todo o conteúdo da área básica, como os outros dois, ele introduz muitos conceitos de patologia, sendo muito mais profundo e completo para o estudante. Assim, se eu tivesse que escolher apenas um desses livros para adquirir, minha primeira escolha seria o Kirzenbaum. E a de vocês, deixem aí nos comentários. É isso gente, não tinha falado que em 3 minutos vocês iam ficar sabendo de tudo sobre livro de histologia. Pois bem, aproveitem que eu deixei como bônus os livros já selecionados para vocês comprarem, assim ninguém fica perdendo tempo procurando por aí. Pois o Kirzenbaum, vou falar uma coisa para vocês, é muito difícil de achar nas livrarias normais, ainda mais a edição mais recente. Por isso, vou deixar os links aqui embaixo na descrição, só correr lá gente, tá bem tranquilo. Lembrando que esse foi mais um vídeo aqui do MediTudo, onde medimos tudo sobre a medicina, aproveita para se inscrever e me seguir lá no Instagram, arroba MediTudoTV, forte abraço! E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus